Companheiros e companheiras da educação, atenção! Acaba de ser adiada a votação do Fundeb, que iria ser feita agora, amanhã, terça-feira ou no março quarta. Eu sou Rogério Correia, deputado federal do PT e sou membro da comissão especial que analisa o Fundeb. Recebi essa notícia agora, infelizmente, adiado para segunda ou terça-feira da semana que vem. Nós temos que aumentar a pressão para votar o Fundeb, mas aumentar a pressão para votar o relatório da professora Dorinha. Tem gente, especialmente do Partido Novo, querendo desvincular as verbas que vão vir a mais do governo federal, que está no relatório da Dorinha para o Fundeb permanente, do pagamento de pessoal. Significa que, ao invés de ter a obrigação de que 70% seja para a folha de pagamento, eles simplesmente desvinculam. E com isso a gente sabe que no futuro esse recurso da educação vai minguar. Então nós não podemos permitir isso. Portanto, a nossa pressão agora é votar o Fundeb, votar o relatório da professora Dorinha e não permitir que eles diluam esses recursos para que o pagamento pessoal e o piso salarial deixem de ser uma realidade brasileira. A gente sabe da importância disso. Hoje ganha muito mal um trabalhador da educação, um professor, por esse Brasil afora. Falamos de salário de R$ 2.500. Se cai essa vinculação, nós vamos ter um arrocho imenso e uma queda muito grande no nível da educação pública brasileira. Então fiquem atentos. Vamos pressionar deputados e deputadas para que realmente o Fundeb seja então votado, segunda ou terça-feira da semana que vem, votado na íntegra o relatório da professora Dorinha, garantindo o Fundeb permanente, garantindo o Fundeb vinculado aos recursos da União em proporção maior e fazendo com que sejam vinculados os 70% para o pagamento pessoal. Um grande abraço pessoal, sempre na luta! Um grande abraço pessoal, sempre na luta!